Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 3.092 por 14. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 3.092 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 14 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 14 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor que 14. Eu ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se agora 30. Ele é maior que 14, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 30, sem passar? Professor, 3 vezes 14 é 42, 2 vezes 14 é apenas 28. Então, a gente começa com o 2, exatamente. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 14 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí. Formou-se 29, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 29, sem passar? Mais uma vez, o número procurado é o 2, porque 2 vezes 14 é apenas 28. Então, eu escrevo 2 aqui no quociente. 2 vezes 14 é 28, aqui está. Faço em seguida uma subtração. 29 menos 28 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 12 agora, sem passar? Uma vez 14, é 14 que já passa de 12. Então, o número agora é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 14 é 0. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 12 menos 0 é ainda 12. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Bom, nessa divisão, podemos dizer que o quociente inteiro é 220 e o resto é 12. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 220 e o resto é 12. Por exemplo, se você quiser dividir 3.092 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 220 livros e há uma sobra de 12 livros. 12 livros não podem ser divididos igualmente entre 14 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 12. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 3.092 não é divisível por 14. Ou de maneira equivalente, dizemos que 3.092 não é um múltiplo de 14. Para continuar com a divisão, obtendo agora o quociente decimal, a gente coloca a vírgula no quociente. Como não tem algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 120, eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9, que vezes 14 dá pertinho de 120 sem passar? Veja que 9 vezes 14 é 126 que passa e 8 vezes 14 é apenas 112. Então, ficamos com 8 aqui no quociente. 8 vezes 14 é 112, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 120 menos 112 é igual a 8. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 80 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9, que vezes 14 dá pertinho de 80 sem passar? Veja que 6 vezes 14 é 84 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 14 é apenas 70. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 14 é 70, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 80 menos 70 é igual a 10. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero e faz a perguntinha. Você pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver. Eu vou parar por aqui e vou me contentar com esse resultado aproximado. Eu vou dizer para você que na divisão de 3.092 por 14, o quociente exato é aproximadamente 220,85. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém, ele é uma aproximação para o quociente exato. Por exemplo, se você quiser dividir 3.092 reais igualmente entre 14 pessoas, cada uma recebe 220,85 reais e há uma sobra de 10 centavos. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho